Música Salve, salve rapaziada, firmeza mano Pô, tô iniciando aqui esse vídeo Início aqui, tela preta aí pra vocês Pode crer, por que mano O que acontece, nesse vídeo aí Eu tô dando gente aí com a 4 tempo, firmeza Mobilete 4 tempo, 4 marchas Então mano, o que acontece, acabou saindo Alguns erros aí No capacete eu não coloquei a câmera direito Tá, porque eu tava Apressado né mano, quando faz as coisas Na pressa, nada dá certo Então eu acabei fodendo por tudo E também mano, o áudio O áudio eu tô usando o da câmera, tá Porque eu não comprei o microfone ainda Outra, é Eu gravei no formato errado da câmera Tá galera, eu mexi sem querer no formato Lá, e acabou Que eu não vi o formato que eu coloquei Entendeu, eu coloquei o formato errado Coloquei 1080F FHD Então esse, ele fica com as bordas Preta na lateral, só grava Um quadrado no meio, sabe Então, então o que acontece Ficou meio com o zoom aí Eu coloquei aqui no Cantazes Studio E estiquei a imagem pra ficar Pra não ficar com borda preta, beleza? Então é isso aí rapaziada Desculpa aí mesmo Amanhã eu vou estar gravando outro jet com ela Desculpa mesmo aí Tamo junto, valeu de coração Mas deixa o like aí Salve, salve rapaziada Filmeza mano E nós estamos aqui hoje Quarto tempo Do brother aí ó Então salve filho Aê Vai criar logo um canal Tá Quase esqueço de passar a marcha de novo Tá pensando que é a 150 Caralho O bagulho é tudo fácil Não é 150 Que nem bicho O bagulho Sei louco Eu não gosto desse lugar aqui não Viado Ó o tom de buraco Você passa rasgando aqui Desse buraco Eu não O barulho de raio tá irritando Tá na minha bike também Nossa cadê o freio O cabo tá logo estourando Toma cuidado Você pode apertar O cabo tá estourando Eu vou apertar Você vai estourar Você mesmo Estourar filho Ela logo mete o pé no trono Tá pistado Toma Descer aqui Que eu não desci por lá Porque não tem freio O bagulho Você falou que tem gasolina Não é viado Tem caralho Senão eu já ia voltar Pra cá Nossa reduzi muito em cima Vou ali na minha ex-escola É o cachorro É quatro marchas Às vezes eu Nossa Por que véia Filha da puta Fica colo Filha da puta É o bagulho, é chave demais cuzão, nossa eu reduzi, tá achando que é o que, 150, é? É neutro. Colocou de neutro pra cima não, já quase eu tô partindo. Dá nada tio, tô aprendendo agora a andar de novo com o tempo, ó, apertei o bagulho não foi. Que que cê é ruim, peraí, ô, nossa o bagulho toda hora tá queimando meu pé aqui, sobe de boa. Vou deixar de boa assim, tá? Ó, tô apertando, ó, não vai, tá vendo? Ah, entendeu, tem que ser rápido. Ó, não tá indo, ó. Ah, não vai, deixa eu te abarço, né? Ah, ai, se já vai, vai. Vai, cê dá, vai, cê dá. Vai, dois, dois, dois. Ah, ai, passou. Ó, tô passando, ó, por isso vai. Aí, foi. Cê rápido, sim. Ó, por isso vai, cê. Aí, cachorro. Tá o freio na alabanta, o freio tava ruim, cara. Nossa, o bagulho não segura mais nem fodendo. Nossa, ai meu Deus, não tenta nessa água não, o pneu tá cheio de óleo diesel, louco Tá louco, o diesel? Tá razão Ah, pô, vou ganhar chave demais, fico, não É onde você mora, fuzão? No Brasil Não é pra mim Aqui? Não Você mora nos prédinhos ali, é? Não, não nessa rua ele vai no quadrado na água não, não vai lançar lá nos prédinhos Por que você não pensa? Por que você não entrega a pizza com ela? A pizzaria do meu pai era ali Meu parceiro, BML É? É Parece que a gente passa a marcha de novo, cuzão Conhece aqui, né? Conhece aqui Conhece, caralho Quebrada Tô pensando em... Nossa, passei pra baixo Tô achando que é moto, tô falando, tio Tô pensando em... E comprar uma dessas, cuzão Vai no toque agora Onde? Aqui, ó Onde? Onde? Cadê, Leandro? Aqui, caralho Ah, tá Aqui Tá, vai Pronto, vai Assim Aqui Que vão Agora o Nick logo no toque O Nick já tava acostumado com o bagulho, mano Já tava acostumado com o bagulho, mano Pronto, vai